No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar de Cavani, pode ser então aí o último vídeo do Cavani referente a esta negociação né, desta semana, a gente estava esperando uma resposta esta semana e parece que já temos a informação, beleza? Beleza? Galera, eu sei que vocês, tinha gente né, que estava esperando eu fazer o vídeo do meu estúdio aqui hoje, que eu tinha combinado às 8 horas, porém não deu, não ficou pronto, mas amanhã às 8 horas ou 7, eu não sei, eu vou ver o que vocês vão votar lá na aba comunidade, eu vou ver o horário certinho para postar o vídeo aí, mostrando todo esse meu estúdio aqui, beleza? Mano, então, há um assunto que interessa de fato, o que aconteceu galera? O Cavani falou para o Romildo Bolzã, seus representantes né, que ele de fato vai continuar na Europa, ele não vai querer vir agora para o Grêmio, então ele vai sim continuar lá, isso foi informação do repórter Rafael Pfeiffer, isso mesmo, é esse o nome do jornalista, do repórter, que foi o seguinte, o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzã, descartou nesta quarta-feira a contratação do uruguaio Edson Cavani de 33 anos, ele afirmou que o tricolor está fora do negócio, segundo o mandatário gremista, os representantes do atacante confirmaram que o jogador decidiu permanecer na Europa nesta temporada, os investidores que auxiliariam na contratação foram avisados dessa desistência, Após contatos iniciais, o Grêmio aguardava o fim da janela de transferência e das inscrições para as competições europeias no dia 5, então para voltar a conversar com o staff do jogador e fazer uma oferta oficial para o Cavani atuar aqui em Porto Alegre, no entanto a vinda sempre esteve condicionada a um esgotamento de opções no velho continente, Com a decisão do uruguaio de ficar no futebol europeu, o tricolor optou por sair da negociação, sem contrasto desde julho, o Cavani então foi oferecido para diversas equipes, entre os últimos clubes em que o atacante foi especulado está o Manchester United, segundo o jornal britânico Daily Mail, o seu travante é opção para os diabos vermelhos, caso não consiga concretizar a compra do inglês Jadon Sacho, que atua no Borussia Dortmund. O Atlético de Madrid também é um dos interessados, mas tenta vender o Diego Costa para viabilizar a contratação do Uruguai. É galera, tivemos essa informação, a gente falou que foi até o jornalista lá do Agostini, Nicolini, que ia ter uma reunião com os representantes do Cavani e representantes do Grêmio, ou o próprio Romildo, que ia ser na segunda ou na terça, e na quarta-feira no máximo a gente ia ter a resposta, porém eles estavam cravando que seria de um acerto, mas essa conversa, essa reunião, essa conversa que eles tiveram foi apenas para falar que não, o Cavani não vai para o Grêmio, o Cavani não vai para nenhum time da América do Sul, ele quer e pretende e vai ficar na Europa. E aí a gente vê, está aí o plano B do Grêmio galera, e o que o Grêmio vai fazer? Então ontem saiu uma notícia, é o seguinte, Caso não concretize a vinda do Cavani, que precisa definir a sua situação na Europa até dia 5 de outubro, o Grêmio tem um plano B, que é o uruguaio também, só que não é no mesmo nível né galera, mas é bom também, que é o Stuane, o Stuane que hoje está no Girona na Espanha. Segundo informações do jornalista da Bandeirantes, o Alex Bagé, o Grêmio tem um acerto financeiro encaminhado com o jogador, que também só viria a partir da reabertura da janela internacional. Nos últimos dias o Stuane foi apontado pela imprensa local como um potencial alvo do Barcelona para a vaga de Soares, que foi para o Atlético de Madrid. Então o Stuane seria uma grande promessa aí de contratação do Grêmio, porém o Romildo Bolzan falou nessa mesma entrevista para o repórter Rafael Pfeiffer, Rafael né, Rafael Pfeiffer isso, disse o seguinte, ele garantiu que o Grêmio não deve buscar reforços neste momento, agora, porque ele quer confiar no trabalho de base. De acordo com o presidente gremista, Lucas Araújo e Varela são opções como volantes, e Luiz Fernando poderá ser utilizado como o centro atacante, o centro avante. Então, segundo o Romildo, não vai ter contratação por agora, uma pena né, uma pena, porque só apostar em base não sei né, não sei o que pode acontecer. Mas temos essa possibilidade do Stuane também, que é um sonho né, nosso de ele também vir aí para o Grêmio. É galera, como eu falei, não são sempre notícias boas né, mas cara, se tratando do Grêmio, a gente foi campeão da Libertadores sem um centro avante de fato né, aquele de qualidade. Então, quando vê o Diego Souza ou o Luiz Fernando aí dar uma estourada né, e cara, a gente tem os pontos ali que estão dando conta do recado. E vamos ver no que vai dar né, eu só queria que o Grêmio trouxesse pelo menos o Juliano aí, que eu acho que ia dar um grau legal no Grêmio. Beleza, gurizada? Então é isso aí, mano, deixa o likezão, se inscreve no canal, continue acompanhando o canal velho, eu vou trazer bastante coisa sobre futebol, mas principalmente do Grêmio né, então, se tu é gremista, se inscreve, ativa a notificação, que eu vou deixar vocês sempre bem informado das próximas contratações, notícias, análises de jogo e tudo mais. E não se esqueça de me seguir no Instagram, que lá eu troco uma ideia com vocês, deixei no story, inclusive uma caixinha, para vocês deixarem perguntas que eu vou responder ainda hoje. E no Twitter, no tagfute. Fechou, gurizada? Então é isso aí, um forte abraço, espero vocês no próximo vídeo, tamo junto, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.